Criptoplanes! Saiu finalmente a venda pública dos tokens e olha, foi um sucesso! E agora, o que a gente vai esperar desse jogo aqui? O que vai acontecer tanto com o Criptoplanes quanto com relação ao CryptoCars? Vamos discutir sobre ele! Roda a vinheta! Fala moçada, meu nome é Marcelo e antes de começar esse vídeo já aproveita, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa a notificação, dá aquele like pra gente porque isso ajuda bastante a gente a produzir esse material de qualidade pra vocês. Aproveita também e entra aqui no nosso Discord, o link tá aqui na descrição, lá no nosso Discord a gente tá sempre discutindo sobre jogos NFT, sobre criptomoedas, sobre várias coisas, inclusive tinha membro lá falando que participou do IDO e conseguiu participar, será que eu consegui? Vou falar pra vocês daqui a pouco nesse vídeo, então não deixe de se inscrever no nosso Discord porque lá a gente sempre troca informação que às vezes acaba ajudando todo mundo. Então vamos falar aqui do nosso Criptoplanes, saiu o Criptoplanes, pra quem não sabe o Criptoplanes veio lá do CryptoCars, quando eles começaram com o CryptoCars, eu mesmo, Marcelo, quando a gente nunca faz recomendação de investimento aqui, vamos deixar claro, mas sempre quando o pessoal pergunta a nossa opinião se a gente vai entrar ou não, eu mesmo falei que não ia entrar porque ele parecia muito estranho. Primeiro, pra começar, os carrinhos não são registrados na blockchain, então a gente não tinha um contrato específico deles, tinha algumas outras informações estranhas que não estavam batendo e que poderia, poderia ser um scan. E quando pra mim tem essa probabilidade de ser scan, eu acabo não investindo, então sempre quando me perguntava se eu ia entrar, eu falava não vou entrar e deixei passar essa oportunidade, digamos assim. Mas o pessoal foi lá, se reestruturou, fez um jogo diferente, começaram a fazer várias coisas interessantes com relação ao próprio secar a economia do jogo, atraíram muitos players, mostraram a que vieram e aí resolveram fazer um outro jogo, um outro jogo que seria o Criptoplanes, seria aí um complemento do que eles chamam do metaverso, a CriptoCity deles. E aí foi um sucesso fenomenal, um sucesso estrondoso, pra falar a verdade. A gente dá uma olhada aqui, só pra vocês verem aqui no Telegram, eles arrecadaram, no primeiro IDO que eles fizeram, eles separaram em duas partes, o primeiro IDO arrecadou exatamente 1432 BNB e funcionava da seguinte maneira, era 30 minutos pra quem estava na whitelist deles, e quem que estava na whitelist? Quem fez staking lá de secar lá no CryptoCars, eu vou mostrar aqui ó, no CryptoCars pra vocês, ó, no staking, estava aberto aqui, o secar, staking whitelist, Quem fez o staking aqui, participou lá da whitelist, durante 30 minutos, o pessoal, apenas o pessoal da whitelist que podia comprar esses tokens. Depois de 30 minutos, eles liberaram pro pessoal em geral, eu mesmo tentei entrar, mas foi muito rápido, não demorou 5 segundos, 10 segundos no máximo, acabaram, todos os BNBs do site caiu, deu vários problemas, então enfim, não deu pra comprar. No outro dia, eles fizeram uma outra whitelist, eles tinham feito uma outra whitelist, pra quem faz aquele negócio, divulgar o link, tudo mais, e aí eles arrecadaram exatamente 1024 BNBs, e esse foi muito rápido, esse pra todo mundo, que estava na whitelist, não durou acho que 10 segundos, aí cadou 1024 BNB, então se a gente for ver, foram 1432 BNB, mais 1024, deu um total de 2456 BNB, e pra participar, precisava de 2 BNB, então todo mundo que estava na whitelist, se quisesse participar, precisava de 2 BNB, nem mais, nem menos, exatamente 2 BNB, e com 2 BNB, quantos CEPANS, que é o token deles, que se compravam, exatamente 10 mil tokens, então se a gente fizer uma conta aqui, são 2 BNB dividido por 10 mil tokens, dá exatamente 0,0002 BNB, que vezes 470 dólares, aproximadamente, são em torno de 9,4 centavos de dólar, que saiu cada token pro pessoal, que conseguiu comprar. E aí, logo depois, fizeram a venda pública, no outro dia, fizeram a venda pública, mais precisamente, no dia 17 de outubro, fizeram a venda pública, e aí eles falaram pro pessoal, que o token ia sair, mais ou menos, pelo mesmo valor. Então vamos dar uma olhada aqui na venda pública do CryptoPlanes, dá uma olhada nessa vela, olha só que interessante, saiu o dia 17 de outubro, 11 horas da manhã, exatamente, e o token saiu ali por 0,0944, ou seja, praticamente o mesmo preço, só que foi muito rápido, olha, nessa vela aqui, ó, aqui tá em 30 minutos, mas eu vou colocar em 5 minutos, em questão de 5 minutos, ele saiu aqui, de 0,094, e foi para 0,9912, no fechamento desse token, ou seja, mais de 10 vezes em 5 minutos, foi muito rápido, aí é lógico, veio uma realização, bateu o total aqui, ó, o máximo que ele bateu, foi 1,09 dólares, aí veio uma realização, e olha só que interessante, não foi o pessoal que participou da IDO, que estava vendendo, nem comprando, quer dizer, na verdade, o pessoal podia comprar, mas não eram aqueles tokens específicos, porque aqueles ficaram bloqueados no site, as pessoas não podiam vender, foi liberado dia 18 de outubro, eu já vou falar, daqui a pouco, para quem comprou na IDO, para poder vender, mas no dia 17, não era esse o pessoal, eles fizeram vários esquemas, para ser anti-bot, para não ter, né, um despejo muito grande no mercado, inicialmente, para poder valorizar o token, o que mostra algo bem interessante, que eles estão preocupados com os investidores, achei bem legal essa parte. E aí, a gente pode ver o preço, o preço ficou oscilando aqui, vou trocar aqui para 30 minutos, para a gente dar uma olhada, o preço ficou oscilando em torno desse valor aqui, em torno de 50, 60 centavos. Eu, a princípio, quando eu vi esse preço subindo muito rápido, eu fico sempre preocupado de comprar em hype, porque a galera vai lá, ao mesmo tempo que você pode conseguir comprar com slippage e tudo mais, você pode acabar pagando muito caro, e acabar derrubando o valor logo na sequência, muita gente perde dinheiro, quando tem que entrar com esse hype todo. Tem gente que também ganha, mas tem muita gente que acaba perdendo dinheiro. No caso, eu preferi, enquanto começou isso aqui, comprar no CryptoCars. Vamos dar uma olhada aqui no CryptoCars, ó. Na mesma hora, a moeda, ela estava baratinha, estava em torno aqui de 23 centavos, 24 centavos aqui. E aí, ó, às 10h30 começou uma subida, e às 11h, que foi quando saiu o Cepan, aí ela bateu aqui, saiu de 27 centavos e bateu 36 centavos. Então, eu preferi comprar aqui, eu comprei um pouquinho antes, comprei aqui em torno de 28 centavos, essa moeda, e acabei preferindo entrar no CryptoCars, nesse momento, que eu acho, né, a princípio, isso aqui é apenas a minha opinião, lembrando sempre que é apenas a minha opinião, isso daqui tende a se equivaler, já que o jogo são dos dois, é da mesma empresa, os dois jogos são da mesma empresa, eu acredito que eles tendem, num futuro, ao preço ser equivaler. É lógico que, se a gente for pensar no nosso mundo real, o carro, por exemplo, é mais barato do que um avião. Mas, como a gente está pensando aqui num metaverso, eu acredito que os tokens em si vão tender a ser equivaler no futuro. Então, se aqui está a 33 centavos, a gente pode ver aqui, nesse momento, quanto está, está em torno de 53 centavos o Cepan. Eu acabei preferindo entrar no CryptoCars. Voltando para o CryptoPlanes, a gente vê o que eles fizeram, que o pessoal que comprou na IDO ficou lá, não podia vender, e podia fazer, no máximo, um saque de 1.000 Cepans, de 1.000 tokens, e, no mínimo, um saque de 100 Cepans. Então, isso que eles determinaram, a partir do dia 18 de outubro, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília, vamos dar uma olhada no que aconteceu com o preço do token, nesse token aqui, exatamente às 11 horas da manhã, a moeda caiu de 58 centavos para 48 centavos, caiu 10 centavos. Isso porque o pessoal só pode sacar 1.000 Cepans lá, o pessoal da IDO. Mas é óbvio que vale muito a pena, as pessoas investiram, pagaram em torno de 9,5 centavos, e aí estão vendendo em torno de 50 centavos. Ou seja, é um retorno 3 dias. Mas é óbvio que não tiraria 10 BND, porque a pessoa só pode sacar 1.000 Cepans. Mas só para ter uma ideia, que valeu muito a pena para o pessoal, quem investiu, que conseguiu entrar na IDO. Só um detalhe, conforme eles forem liberando os saques, pode ser com que o preço caia cada vez mais, pois ainda a galera está com um retorno de investimento excelente, então, provavelmente, o preço tende a cair conforme eles forem liberando os saques. Outra coisa interessante de ver, são os holders. Vamos dar uma olhada aqui. Já tem 6.000 endereços com o Cepan na sua carteira. Isso está crescendo bastante. Se a gente for dar uma olhada, o CryptoCars. O CryptoCars tem exatamente 20.966 endereços. Ou seja, tem bastante espaço ainda para crescimento de players, considerando que o pessoal, provavelmente, pode ainda, o pessoal que está jogando CryptoCars, ir também para o CryptoPlanet. Eu mesmo sou um exemplo desse. Provavelmente, eu vou ganhar ali uns tokens CCK, e aí eu vou investir no CryptoPlanet, porque eu achei que agora está valendo a pena. Agora chega a ser interessante pela quantidade de players que a gente tem. Porém, é óbvio que a gente vai precisar saber sobre a recompensa do jogo. A gente vê jogos aí que, se der um pouco a recompensa, tende a fazer com que a galera acabe saindo. Vi de Binemon. Então, ainda vamos ter que esperar o lançamento oficial do jogo, do que vai acontecer. Mas as pessoas sempre compram de acordo com a sua expectativa. Como no CCK a expectativa foi boa, o rendimento foi bom, a expectativa é que, no CryptoPlanet, a expectativa seja tão boa quanto, e que o jogo tende a crescer. Isso também fica claro pela quantidade de BND que eles arrecadaram, como eu disse para vocês, 1.432 mais 1.024, 2.456 BNBs só da whitelist, que foi arrecadado muito rapidamente, em questão de segundos. Isso dá um equivalente, então, vezes 480 dólares, 1.154.000 dólares. Eu, pelo menos, não conheço nenhum jogo que tenha arrecadado tanto assim, em tão pouco tempo. E agora o que eu espero é que, com tanta gente assim investindo, com tanta gente interessada no jogo, é que os dois joguinhos, tanto o CryptoCars quanto o CryptoPlanet, tendem a atrair mais pessoas, e, portanto, dar bom os dois. É o que eu estou esperando aqui. Por isso mesmo que eu falei para vocês que eu entrei no CryptoCars, mas que fique bem claro que isso não é recomendação de investimento para ninguém, é apenas para fins educacionais, e mostrar o que eu estou fazendo. Fica agora a expectativa para o lançamento do jogo, que vão ter esses modos aqui, o Training Mode, o PVC Mode, e o modo PVP, modo batalha, que é o que a gente está aí esperando para poder jogar. Aliás, interessante com relação aos aviões, nós temos aviões aqui de 500 C-Pan, até 1.200 C-Pan, diferente lá no CryptoCars, que nós só temos carros de 600 C-Cars. Tudo bem, pessoal? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, ativar a notificação, dar aquele like, porque isso ajuda a gente pra caramba. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho